Terça-feira, dia de falarmos de Série C e D aqui no Show da Rodada. E a rodada de número 11 da Série C ficou completa nesta segunda-feira com o jogo entre Paysandu e CRB. Mas agora a gente acompanha o que aconteceu de melhor no final de semana. Pelo Grupo A, o Asa venceu 13 por 3 a 0 e se afastou da zona de rebaixamento. O Botafogo da Paraíba derrotou o Craque por 1 a 0 e subiu para o segundo lugar. Já o líder Fortaleza empatou em 1 a 1 fora de casa contra o Cuiabá. Último colocado, o Águia de Marabá foi derrotado pelo Salgueiro por 1 a 0. E o Paysandu fez 3 a 0 no CRB. No Grupo B, São Caetano e Macaé ficaram no 0 a 0, assim como Madureira e Guarani. Tupi e Juventude também empataram 1 a 1. Já o líder Mojimirim derrotou o Duque de Caxias por 3 a 1. E o Guaratinguetá visitou o Caxias e venceu por 3 a 0. Bom, esses resultados até que não trouxeram grandes mudanças assim na classificação. Vamos dar só uma olhada, olha aí. O Grupo A continua com Fortaleza na ponta. O Asa, com a vitória sobre o 13, avançou um pouco e empurrou a equipe paraibana lá para baixo. Craque e Águia de Marabá seguem nas últimas colocações. O Grupo B continua com Mojimirim, Caxias, Tupi e Madureira. Na zona do rebaixamento, São Caetano e Duque de Caxias. E já virou tradição na Série D. Toda rodada tem gol do atacante Joel. O Camaroneja marcou 5 vezes em 5 partidas nos últimos 5 jogos e é um dos destaques da competição. Mas não é o único não, dá só uma olhada. Pelo Grupo 1, 3 jogos. O Genos visitou o Santos do Amapá e venceu por 1 a 0. 1 a 0 também para o São Raimundo em cima do Princesa dos Solimões. E empate em 2 a 2 no clássico entre Rio Branco e Atlético Acreano. No Grupo 2, o Remo perdeu para o Guarani de Sobral por 1 a 0. Pelo Grupo 3, 0 a 0 entre Coruripe e Campinense. E Jacuipiense 1, Central 0. O Porto de Pernambuco fez 3 a 0 no Vitória da Conquista pelo Grupo 4. E o Confiança aplicou uma goleada de 5 a 1 no Betim. Já no Grupo 5, a Napolino e Brasiliense empataram em 1 a 1. E o Itaporã venceu o Estrela do Norte por 1 a 0. Grupo 6, o Operário venceu o Barueri de WO pelo regulamento. O time de Mato Grosso é considerado o vencedor do jogo por 3 a 0. Além disso, o Luisiana recebeu o Goianésia e venceu por 3 a 1. No Grupo 7, vitória do Brasil de Pelotas por 2 a 0 em cima do Guarani de Palhoça. E o Ituano 1, Maringá 0. O Londrina, líder do Grupo 8, venceu o Penapolense por 1 a 0. E Metropolitano e Pelotas ficaram no 2 a 2. Vamos dar uma passada agora pela classificação da Série D. Grupo 1 na tela, hein? O Rio Branco lidera com folga, mas atrás dele está todo mundo ali bem bolado. No Grupo 2, o Guarani de Sobral chegou no topo. O Interporto amarga lanterna. Grupo 3, Jacuipense líder, 4 pontos à frente de Campinense e 5 do Central. No Grupo 4, o Confiança superou o Globo FC. O Vitória da Conquista e Betim são os dois últimos colocados. No Grupo 5 agora, hein? O Itaporã ganhou duas posições, mas é o Brasiliense quem lidera. Grupo 6, Tombense, Operário e Lusiana, todos com 9 pontos. O destaque negativo é o Marueri, é a única equipe dessa Série D que ainda não saiu do zero. No Grupo 7 agora, o Brasil de Pelotas, que havia perdido a liderança para o Maringá, voltou ao topo. E o Ituano, pela primeira vez, passou a lanterna para o Cabofriense. Grupo 8, com a melhor campanha da Série D, o Londrina tem 100% de aproveitamento. Lá para trás vem Penapolense, Metropolitano, Pelotas e Boa Vista. Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, vamos ver então como estão os enfrentamentos. Jogos de ídem. O Coritiba enfrenta o Flamengo. O Atlético Paranaense vai até Natal enfrentar o América. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. O Bragantino pega o Corinthians. O Vasco recebe o ABC. O Cruzeiro recebe a grande novidade dessa competição Santa Rita de Alagoas. Botafogo recebe o Ceará. E o Grêmio enfrenta o Santos. É isso, esse foi o Show da Rodada desta terça-feira. Amanhã eu volto trazendo muito mais. Um grande abraço e até lá.